Ir até o fim, cansar novas vitórias E aqui orgulhosos com cairados Viver amizuras com cairados Foram mil e companhias, lindas com cairas Foram afianos de amor Já se foi ao Brasil, vai a divisão agora Foram mil e companhias, lindas com cairos Já se foi ao Brasil, vai a divisão agora Foram mil e companhias, lindas com cairos Viver amizuras com cairos Foram mil e companhias, lindas com cairos Foram mil e companhias, lindas com cairos Foram mil e companhias, lindas com cairos Já se foi ao Brasil, vai a divisão agora Foram mil e companhias, lindas com cairos Já se foi ao Brasil, vai a divisão agora Já se foi ao Brasil, vai a divisão agora Foram mil e companhias, lindas com cairos 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 Já fui ao Brasil, na minha divisão A escola que sabia que estou a vida não A escuridão é de timor, já fui ao conquistador Já fui ao Brasil, na minha divisão A escola que sabia que estou a vida não A escuridão é de timor, já fui ao conquistador Fui ao conquistador, fui ao conquistador, fui ao conquistador